O senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas? Ele prossegue. Então, cada país baseado em sua situação deveria responder a essa questão. Ele se referiu a um trecho da coletiva do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde para justificar sua rejeição às medidas de isolamento social e à defesa da volta ao trabalho. Mas não citou a parte em que Tedros Adhanom explica que é preciso que os governos garantam assistência a quem ficou sem renda por causa do isolamento recomendado pela própria OMS. Dá uma olhada aí, gente. Dá uma pragada no movimento aí. Isso aqui se chama desabastecimento. É você que falou, depois do discurso do presidente, que economia não tinha importância, que importante eram vidas. Dá uma olhada nisso aí, ó. Pois é. Fome também mata. Fome, desespero, caos também mata. Ok? Não esquece disso, não. Pessoal, meu nome é Pedro Bonenberger, sou repórter da rádio CBN. Hoje é dia 1º de abril, quarta-feira. São 8 horas e 3 minutos agora. Estamos aqui na Ceasa de Belo Horizonte. Hoje e pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo nas suas mídias sociais dizendo que haveria um desabastecimento aqui na Ceasa de BH causado pela pandemia do coronavírus. Mas, de acordo com o pessoal aqui da Ceasa, esse vídeo foi gravado no sábado, um dia que já é desse tipo de movimento, em que não há realmente muitos vendedores e muitos comerciantes por aqui, agricultores. Hoje, nessa quarta-feira, olha só como é que está o movimento aqui na Ceasa. Nós estamos numa visão aérea aqui do pátio do Mercado Livre de Produtores, o MLP, e a gente vê a quantidade de produtores, a quantidade de produtos. E a gente vê a quantidade de produtos.